Olá, Cenas do Brasil está no ar. Em 13 de maio de 1888 foi formalmente abolida a escravidão no Brasil. Infelizmente, após 124 anos, segundo a Comissão Pastoral da Terra, existem no país 25 mil pessoas submetidas às condições análogas ao trabalho escravo, a também chamada escravidão contemporânea. A mentalidade e o comportamento escravocrata ainda subsiste, assim como a vida do ex-escravo ainda não melhorou de fato. Entre os anos de 2004 e 2008, o Ministério do Trabalho resgatou 21.667 trabalhadores nessa situação. Quais os avanços após esse período? O que fazer para evitar situações tão humilhantes e degradantes de trabalho? Bom, hoje vamos conversar sobre estas e outras questões com os nossos convidados. Alexandre Lira, que é chefe de divisão de fiscalização para a erradicação do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, e Rogênia Almeida, que é representante do Grupo de Trabalho de Combate ao Trabalho Escravo da CNBB. Antes da nossa conversa, vamos apresentar um filme, Aprisionados por Promessas, filme que foi produzido pela CNBB. Desde os meus 18 anos de idade, aqui na região do Pará, trabalho em fazenda, roçando a Juquira. Eu estava lá perto de um posto, quando chegou um cidadão para me trabalhar na fazenda dele. Quando eu cheguei lá, não era roço, não era plantação de capim, ele me botou para trabalhar numa cavoeira, carregando uma estoura mais ou menos de 50 a 60 quilos para jogar em cima do carro. Coisa absurda, coisa que é para maquinário, ele usa o ser humano, que você fica praticamente arrebentado. Aí eu passei 60 dias e aprontei 10 gaiolas. Meu dinheiro é mil reais, aí ele foi e me deu cem reais. Aí eu falei para ele, moço, isso aí é serviço escravo. Ele falou para mim, disse, não, o que tu quer dizer com isso? Tu quer dizer que tu vai dar queixa? Direito de Maranhinha, isso aqui é um tiro de uma espingarda calibre 36 que eu tenho lá no meu barraco. Aqui pode faltar feijão para o trabalhador, mas o cartucho para matar um aqui não falta. Faltava as cordas em casa e eu sou o Drugos irmão mais velho, né? Aí tinha que ajudar em casa, sair para comprar as coisas. Aí comecei a sair, estudava, tinha que estudar há dois meses, aí não dava para estudar mais, tinha que sair para o trabalho. Fiquei na opressão quando eu cheguei. Ela é tipo um hotel pioneiro, sabe? É onde passa as pessoas, por exemplo, fazendeiro, né? Contratam as pessoas para ir para as fazendas. Trabalho que faço no meu hotel, eu mexo com as pessoas de fora, pessoas que vêm de fora, que procuram de um trabalho e ficam na minha casa. E eu afeto essas pessoas. Pessoas que vêm de região do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, muitas regiões. O gato tem que pagar para ela, senão nós não saímos dali. Se sair, mas sai sem bolsa e sem documento. Aí ele paga aquela conta e pergunta se a gente quer dinheiro. Você pode dizer assim, não estão precisando de um abono ou não? E ele dá para cada uma das pessoas, né? Que ele quer dar para segurar nós. São grandes latifundos do norte, do centro-oeste e do nordeste no Brasil. São empreendimentos que contam com tecnologia avançada e, em contrapartida, há uma precarização da relação de trabalho. Os trabalhadores são mantidos em locais sem a menor estrutura, abandonados à sua própria sorte no meio do mato. Aí nós fomos para a fazenda, cheguei a morar na fazenda. Quando eu decidi do carro, ele já falou que eu estava devendo 70 reais para ele. Agora, de quê que eu não sei, entendendo? Isso aí é o que eu quero saber. O guarraco que tinha lá era um bem pequenininho. No lugar de caber cinco, seis pessoas, queria colocar três, quatorze, quinze, uma camada de rede por baixo e outras por cima. A água lá, do jeito que vem do rio, ele joga dentro de uma pipa velha enferrujada, aí chega lá e joga dentro de uma caixa interna que tem dentro do chão, cheio de sapo velho, troira, tudo enquanto que não presta. E de lá mesmo, cheio de cabeça de prega, a cozinheira, bota dentro de uma garrafa e daquele jeito nós temos que beber. Era dessa hora que era feita, que era que tinha que banhar, cozinhar e beber. Nós trabalhávamos até com fome lá, senhor. Quando deu nove horas, nós tiramos o forno. Ele chegou, mas o capangadinho, ele disse, rapaz, você tem que tirar mais quatro fornos aí, que senão não dá de carregar o caminhão. Aí eu peguei para ele, não, senhor, eu não aguento porque eu estou com fome. Ele disse, não, tem que tirar a si mesmo. Só o arroz e o feijão. Aí nós pedimos carne a ela, ela não levou. E de momento o ovo também ela levou. Aí o filho dela foi e falou para mim, para mim e meus companheiros, né? Disse para nós matar os porcos lá do vizinho. Eu digo, rapaz, eu vivo trabalhando que eu não preciso de roubar. Ele falou para nós que tinha alojamento, a comida era para a usina, tudo. Aqui eu pago arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, café, desmeril, alima. Uma coisa de mexer com o ferro. E o ferro também é nós que compram, ele não dá nada para nós. Para dizer, ele não dá nada. Quando a gente vai ajustar a conta que mede o serviço, que ele mede o serviço, aí ele chega com a conta e diz, olha, você deve tanto e tem tanto de saldo. No final das contas, aí o saldo era negativo. Vai dar um saldo se a gente tivesse. Se não tiver, volta para a fazenda de novo para trabalhar. Lá tem pessoa com quatro meses dentro da fazenda que chora para vir embora para a rua e ele diz que só sai de lá quando pagar ele. Nunca paga, nunca consegue pagar. Se se dividar com ele, que nem 30 reais, 40 reais, trabalha o resto da vida e nunca consegue pagar esse dinheiro na mão dele. O gato dizia que com tantos dias ele ia passar aquele dinheiro para a família da gente. A família da gente nunca viu aquele dinheiro. Foi uma agonia, porque já não tinha mais nada em casa para a gente comer. Eu já estava na casa da minha mãe, passei dois meses lá com ela, para poder ter as coisas para dar para as crianças comerem. Só saía de avião, de pé não dava para sair. Falou para nós que o avião só dava para vir embora só quando acabasse o serviço, que não ia. Quando acabasse o lote ali, não dava o avião para ir embora, não. Se quisesse, vinha de pé. Ele falou assim para nós. Nós continuamos trabalhando. Eu estava trabalhando quando eu fui acertar a conta lá com um patrão chamado Ceará. O fazendeiro chegou, mas o fazendeiro não me viu. Ele falou, ele falou, Bragança, tu já matou o Goiano? Quem era o Goiano? O Goiano era eu. E já saí correndo na estrada. Quando eu corri, já escutei a caminhonete voltar para trás em minha direção. Eu joguei um chapéu para o lado da direita e corri para o lado esquerdo. Eu vinha duas pessoas em cima, eu escondi num capim lá e enxerguei as pessoas armadas e saí correndo. O Goiano é um chapéu para o lado esquerdo. A fazenda lá é condestina, porque o nome ela não dá, né? Ela não diz o nome. Ela não diz o nome para ninguém. Se alguém querer se meter nesse tipo de ato, fazer esse tipo de coisa com ele, se dar a denunciar a ele, diz que ele manda matar, né? Quando eu estava com um mês e 22 dias que eu tinha ligado a primeira vez, eu tornei a ligar. Aí o patrão disse que não era mais para eu ligar, que ia mudar até o número do telefone, que não era mais para eu ter contato com ele, não. Se eu ficasse insistindo muito em ligar, talvez quando eu ligasse a próxima vez, ele ia mandar dizer onde era que estava o corpo dele. Eu não quero mais sofrer. O que eu sofri é essa vez, não. Já sofri outras vezes. Mas essa foi a pior. Pior do que a escrava ainda. É o que é só você trabalhar. Aumilhado. Bom, aí basicamente a gente ouviu depoimentos de pessoas que conseguiram sair dessa situação degradante do trabalho escravo, mas essas são algumas das vozes que a gente consegue ouvir, né? Quantas outras a gente ainda tem por aí perdidas, que não conseguem ter acesso, que não conseguem dizer que estão passando por situações tão deprimentes quanto essas. Eu queria que vocês, nesse primeiro momento, fizessem um comentário sobre o que vocês ouviram, o que vocês acharam dessa primeira parte desse vídeo, porque logo em seguida a gente vai mostrar um outro trecho. Mas quando você ouve, Rogeni, esse tipo de depoimento, vê essa situação, como que você analisa a situação no Brasil em relação ao trabalho escravo? Essa realidade que nós vimos no vídeo expõe uma realidade que atinge muitos trabalhadores no Brasil, né? Independente de região, hoje a gente tem um cenário que mostra que em todos os estados do Brasil ocorrem situações de trabalho escravo, muito embora a gente tenha dados que apontem a origem desses trabalhadores, estão muito direcionados a determinados estados. Mas expõe um elemento muito forte da nossa realidade, que é a pobreza e a desigualdade social que ainda temos em nosso país. Um dado que a gente tem trabalhado é o percentual de analfabetismo desses trabalhadores. Na própria campanha da CPT, um dos dados que são apresentados é que cerca de 90% desses trabalhadores são analfabetos. Então, que mostra a relação dessa condição de pobreza, da falta de acesso à educação, à informação, como um dos elementos que geram também a vulnerabilidade desses trabalhadores ao trabalho escravo. Alexandre, eu queria que você comentasse um pouco sobre esses depoimentos. Boa noite, Renata, Rogeni. O principal é não perdermos a capacidade de indignação. As cenas são fortes, mas é uma realidade ainda vigente no nosso país. E disso que estamos tratando, de situações que aviltam, que ofendem, que rebaixam o trabalhador, o cidadão, que a Constituição, em um dos seus princípios fundamentais, elenca como a dignidade da pessoa humana. E o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com seus parceiros, dia a dia procura buscar essas situações para tirar o trabalhador, tal como foi mostrado no vídeo, de um ambiente que não lhe é favorável. Não estamos tratando, como alguns setores, alguns empregadores querem fazer crer, de meras irregularidades. Não estamos tratando, e as imagens foram bem claras sobre isso, de espessura de colchão, de fornecimento ou não, de copo de vidro, de uma casa, um abrigo que esteja merecendo de um reparo. Nós estamos falando de situações de ausência de instalação sanitária, de ausência de barracão de lona no meio do mato, quatro estacas com uma lona em cima num chão duro, de bebida, de consumo de água não filtrada, em comunhão de espaço com animais. Isso não é vida para o ser humano. E eles estão querendo trabalhar, gente, né? Eles estão pedindo emprego, eles estão buscando emprego, né? Estão querendo ser produtivos, né? Na verdade, são pessoas que estão em busca de uma sobrevivência, e aí eles são ofertados essas condições que são indignas. Como o Alexandre já falou, por exemplo, a condição de água que é colocada para esses trabalhadores, tanto para beber como para tomar banho, para fazer a comida, é uma água em condições degradantes, onde os animais passam dentro daquela água e essa mesma água é servida para o trabalhador beber. Então, quando a gente trata desse crime de trabalho escravo, a gente está tratando de um crime de lesa humanidade, né? É um crime que atinge diretamente aquele trabalhador em sua dignidade, mas ele atinge a todos nós, a cada um de nós, na nossa condição enquanto seres humanos. Porque é um crime que avilta a dignidade dos seres humanos. Queria tocar num ponto que você falou a respeito do analfabetismo, que a maior parte desses trabalhadores são analfabetos, e a gente viu a questão ali do depoimento de uma esposa de um desses trabalhadores, falando dos filhos. A preocupação é, ele sai para procurar emprego porque ele quer ter uma renda e dar dignidade à família. A família não está recebendo esse recurso. Então, provavelmente, os filhos dele também não vão ter condições de ter uma vida digna. A situação vai se comprometendo. A maioria desses trabalhadores só sabem fazer esse serviço porque aprenderam desde a infância, não tiveram oportunidade de serem aprimorados para uma outra função, não tiveram um curso preparatório, não tiveram qualificação profissional. A ideia que se tem é que vai continuar, vai passar adiante essa história. Ela não vai parar nesse trabalhador, vai parar nos filhos dele e aí por diante. Como que o Ministério vê, além de resgatar esse trabalhador dessa situação, como que o Ministério vê a questão de não permitir, ou pelo menos tentar minimizar a situação desse trabalhador, dar a ele condições para ele não precisar mais passar por isso, Alexandre? Me permita falar de um projeto específico a cargo da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Mato Grosso, Valdinei, um auditor fiscal do trabalho que hoje atua como superintendente. Ele desenvolve uma ação integrada, um projeto espetacular de reinserção, de capacitação desses trabalhadores retirados de condições análogas à de escravo. É um projeto que nós temos a expectativa de desenvolver em nível nacional, mas que hoje já nos apresenta resultado, capacitando o empregador, porque não adianta só irmos ao ambiente hostil, retirarmos, afastarmos aqueles trabalhadores e o Estado virar as costas. É preciso que tenhamos políticas públicas de reinserção, de capacitação, justamente para não acontecer esse ciclo vicioso, que é o próprio empregado voltando, já resgatado, voltando à situação de trabalho análogo de escravo, seus filhos, sua família. Mas hoje já estamos desenvolvendo, no ambiente do Ministério do Trabalho e Emprego, um projeto bem interessante em Mato Grosso. Esse seu raciocínio é perfeito para demonstrar a vinculação do trabalho escravo dentro desse ciclo de pobreza e que vai perpetuando essa realidade. E aí aponta a necessidade de avançarmos mais na integração das ações. Por exemplo, o Brasil avançou muito nas ações de fiscalização e repressão ao trabalho escravo. É uma referência internacional, a partir da criação do grupo móvel e toda essa ação que se desenvolve para resgatar as denúncias. Mas temos um desafio muito grande que é avançar tanto na prevenção como na reinserção desses trabalhadores que são resgatados. E daí a necessidade de se construir uma ação integrada entre os vários níveis de governo. Tanto na esfera dos municípios, dos estados e da União. Para que você possa ter as diversas áreas das políticas públicas dialogando melhor na prevenção e na reinserção desses trabalhadores. Inclusive para evitar que os filhos desses trabalhadores também sejam futuros trabalhadores escravos. Agora a gente vai ver uma segunda parte desse vídeo que mostra, além de outros depoimentos, algumas ações também que já são feitas. E como será possível a partir daí, na nossa conversa, tentar diminuir ou minimizar a situação do Brasil em relação à condição do trabalho escravo. Vamos então à segunda parte do vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Empreendimento rural no Brasil não sobrevive sem financiamento público. E na medida em que o nome que vai para a lista suja, para o cadastro, ele deixa de receber financiamento por dois anos, isso tem um impacto avassalador sobre a vida daquele fazendeiro. As mercadorias produzidas com mão de obra escrava são a pecuária, a soja, o algodão, a cana de açúcar, a madeira, o carvão vegetal para o aço. São produtos em que o Brasil produz em grande escala para exportação, pautado pela necessidade internacional nessas comodidades, nessas matérias-primas. Os produtores, quando utilizam trabalho escravo, estão atrás de lucro. É necessário arrancar o couro do trabalhador no meio do mato, porque dessa forma ele consegue competir internacionalmente. Nós temos um ponto de grande impasse que é a aprovação de uma emenda constitucional que estabelece o confisco das terras onde for constatado o trabalho escravo. Nós temos uma resistência da bancada ruralista. Na verdade, eles estão tornando mais evidente, mais relevante, o direito à propriedade do que o direito à dignidade da pessoa humana. Lidar com o trabalho escravo significa lidar com uma cultura patronal de 500 anos no Brasil. Até hoje, eles lidam com o trabalhador como algo descartável, como um objeto, um mero insumo no processo produtivo, e não como sujeitos de direito. Meu sonho é de, assim, arrumar um pedaço de terra. Meu objetivo não é ficar trabalhando de fazenda em fazenda, porque já estou com 34 anos, e minhas forças da idade vai se esgotando, né? Meu maior sonho era que o Júlio arrumasse um emprego mesmo por aqui, um serviço. Porque, para ele não sair mais. É, o meu sonho é de eu não sair de casa, viver em casa, livre, com minha família, é igual vivo. Estou com os filhos. A gente sente muito de sair de casa e deixar a família, deixar a família, a gente só foi... A gente só foi brigado. Nem não sabe por que quer sair. É ruim de sair de casa. Se o preciso é qualificar ou requalificar a mão de obra, é preciso ter projetos de geração de emprego e renda. Precisa de tão pouco, apenas de um pedaço de terra, para poder tirar o pão. Se junta a preocupação do marido com a preocupação dos irmãos, e futuramente são os filhos da gente. Tem muito brasileiro, trabalhador rural hoje, que eles têm medo de enunciar. A pessoa tem que ter coragem, porque senão não vai acabar isso, né? É urgente estrutura para que as denúncias que são feitas sejam totalmente apuradas. Que seja confiscada a propriedade do fazendeiro flagrado em trabalho escravo. Eu espero que eles façam a justiça, né? Que eles façam a justiça certa que é para fazer. Se alguém lhe convidar para deslorestamento, prometendo boa casa, bom salário e alimento, tenha cuidado, talvez que aumente seu sofrimento. Peço atenção da pobreza que precisa trabalhar. Se alguém lhe convidar para deslorestamento, prometendo boa casa, bom salário e alimento. Tenha cuidado, talvez, que aumente seu sofrimento. No Maranhão e Piauí, Tó, Cantins e no Pará, em Goiás e Paraíba, Pernambuco e Ceará, Bahia e Minas Gerais também vão muitos pra lá. Peço atenção da pobreza que precisa trabalhar. Se alguém lhe convidar para deslorestamento, prometendo boa casa, bom salário e alimento. Tenha cuidado, talvez, que aumente seu sofrimento. Bom, eu vou aproveitar essa musiquinha que a gente acabou de ouvir aí, que faz o encerramento desse vídeo que foi produzido pela CNBB, pra gente falar um pouquinho sobre o mapa da questão da escravidão, do trabalho escravo no Brasil, em relação principalmente a esse trabalho que é voltado muito pra essa questão da exploração, né? Basicamente a exploração da mão de obras. Alexandre, como é que é esse mapa? Dá pra gente falar, por exemplo, por região, por estado, onde está a situação mais crítica, onde o Ministério já consegue ter uma abordagem mais direta? Não, perfeito. Primeiramente, uma observação. Não é um fenômeno tão somente do meio urbano. É, do meio rural. Do meio rural. Ele também se desenvolve, estamos enfrentando efetivamente no meio urbano e também é uma incidência no meio marítimo. Assim a gente pode afirmar. E é um fenômeno desenvolvido no país todo. Pode ser que haja uma região como há. A região do estado do Pará ainda desenvolve, ainda é um manancial de produção de mão de obra escrava. Nós estamos atuando há 16 anos no estado do Pará e enfrentando ainda situações como de 1995, 1996. Mas não tão somente. A gente pode achar também na colhida da Cássia, da casca da Cássia no sul, no centro-oeste, no nordeste. Então, é uma incidência do trabalho análogo de escravo. Não tem uma região ou tão somente um setor. Pode ser no sul crocoleiro, nas madeireiras, carvoarias, na pecuária. Então, o Ministério do Trabalho e seus parceiros, o Ministério Público do Trabalho, com o auxílio da Força Policial, nós estamos bem atentos a toda essa incidência no território nacional. E por intermédio das equipes do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, mais atuação das equipes que fazem um trabalho brilhante, as equipes regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Nós estamos atuando. Ainda não estamos com números que nos apresentem uma sinalização de erradicação. Não podemos esmorecer. Precisa ficar bem atento. Temos instrumentos interessantes. E fazer uma consideração, o Marcelo Campos, o editor fiscal do trabalho, eterno chefe da divisão que hoje me tem como gestor, ele disse algo interessante. Eu passei um ano na linha de frente, atuando no combate ao trabalho escravo em uma das equipes. E nunca vi nenhum empregador reclamar da quantidade de autos, das multas que derivam dos autos, das indenizações que ele, porventura, teve que pagar, nem da possibilidade da conduta dele ser tipificada como crime. Mas quando nós falávamos que ele poderia ser inserido no cadastro de empregadores, que vulgarmente é conhecido como lista suja, eles chiavam. Então, eles não estão preocupados com o aspecto financeiro, e sim com a possibilidade da não tomada de crédito. A não tomada de crédito, não serem financiados, hoje em dia, é o que mais assusta. Depois vamos falar da possibilidade de aprovação da PEC 438, que será mais um instrumento efetivo no combate ao trabalho em condições análogas de escravo. A gente falou uma parte, que é o trabalho de fiscalização, que o Ministério vem fazendo e tudo, mas o próprio vídeo também mostra a questão da conscientização. De que também os trabalhadores, eles têm de ficar um pouco alertas em relação à oferta do trabalho. Que trabalho é esse que está surgindo para ele? Como que a CNBB trabalha essa questão da conscientização? Tem projetos, faz audiências com esses trabalhadores nessas regiões mais críticas? Como é que funciona? Bom, a Comissão Pastoral da Terra é o organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que vem desde a década de 70, fazendo o trabalho de denúncia sobre o trabalho escravo. A primeira denúncia pública de trabalho escravo, no Brasil, o trabalho escravo contemporâneo deu-se no início da década de 70, pela ação de Dom Pedro Casaldáliga. A partir de 1975, com a criação da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, vem sendo feito todo um trabalho de denúncia e de fiscalização. E esse trabalho, ele se organizou e se estruturou melhor a partir de 1997, com a criação da campanha De Olho Aberto para Não Virar Escravo. Essa campanha, ela atua em vários estados do Brasil, e conta com a ação de vários agentes de pastorais que atuam no sentido de divulgar informações sobre os direitos desses trabalhadores e sobre onde eles podem apresentar suas denúncias. E esses mesmos agentes, eles acolhem os trabalhadores que vêm fazer essas denúncias. E fazem todo um trabalho de registrar aquela denúncia e de encaminhar os órgãos competentes. Além, é claro, de apresentar a esses trabalhadores a possibilidade de um atendimento emergencial diante das situações específicas que cada um desses trabalhadores requer. Nesse trabalho também, eles visitam assentamentos, carvoarias, sindicatos e vários outros locais onde estão esses trabalhadores para divulgar o trabalho, os seus direitos e como eles podem evitar o trabalho escravo. Alexandre, a gente fala sempre que qualquer número que se colocar é grande, porque é inaceitável. Qualquer número que a gente queira questionar aqui é impossível de ser justificado. Mas vou pegar aqui, por exemplo, os números da sua divisão em relação de 2010 e 2011. O número de trabalhadores que foram resgatados em 2010, 2.628. O número de trabalhadores resgatados em 2011, 2.485. Em relação ao número de trabalhadores, a gente não vê uma diferença muito grande de um ano para o outro. Mas eu queria saber se a percepção que vocês têm quando vão fazer essas fiscalizações, quando os grupos saem para fazer essas fiscalizações, você disse que o que pesa para o proprietário da fazenda ou do empreendimento que está sendo explorado nem é tanto a questão financeira, mas sim o risco de saber que ele não vai poder mais fazer financiamentos por estar na lista suja. Além da lista suja, que outros instrumentos vocês podem utilizar para evitar essa reincidência do trabalho escravo nessas propriedades que são fiscalizadas? Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que o bem tutelado, derivado do artigo 149 do Código Penal, que trata do trabalho em condição análoga de escravo, em uma de suas espécies, é a dignidade da pessoa humana. E recebeu denúncia contra empregadores que mantinham trabalhadores com água não filtrada, com ausência de instalação sanitária, com condição desumana de alojamento. Nós já temos, nós estamos construindo um processo, nós já temos inúmeras decisões interessantes nesse sentido. Então, o contexto já está se solidificando, não podemos mais falar de uma impunidade, já está se visualizando essa possibilidade, de começarmos a punir os empregadores pelo condição análoga de escravo. A votação da PEC 438, que expropia terras de fazendeiros, tanto terras como propriedade, porque também tem um acréscimo da possibilidade do meio urbano, de empregadores que mantêm o trabalho análogo a de escravo, após o devido processo legal, com direito a ampla defesa, respeitado o contraditório, vai ser mais um instrumento e um instrumento muito efetivo. Porque se hoje já não, a ausência de tomada de crédito já assusta e tem a possibilidade de inibir a prática, uma possibilidade de uma expropriação da terra, na maioria das vezes, quando o diálogo é feito com um determinado segmento, eles colocam o direito de propriedade em conflito com a dignidade da pessoa humana e entendem que prevalece como absoluto um direito de propriedade, absurdo isso, completamente absurdo, então vai ser um instrumento muito efetivo nessa caminhada nossa. A auditoria lava os autos, os autos transitam com respeito ao contraditório, à ampla defesa, as indenizações são impostas, o Ministério Público trabalha, ou por intermédio de um termo de ajustamento de conduta, ou por intermédio de uma ação civil pública também cobra dos empregadores, então o sistema já vem caminhando muito bem, o que não podemos é retroceder. Daqui para frente vamos avançar, vamos melhorar nossas decisões, vamos efetivamente punir, condenar e colocar na prisão os empregadores que insistem no ano de 2012 a manter trabalho em condição análoga de escravo, mas estamos caminhando. A gente terminou o bloco anterior falando um pouquinho, entrando um pouquinho na situação da PEC 438, proposta de emenda constitucional. Na verdade, ela foi apresentada pela primeira vez em 1995, está ainda aguardando e a gente espera que agora, por fim, na próxima semana, a PEC seja votada, efetivamente votada. E o Alexandre estava lembrando aqui dos instrumentos que o governo teria e que a PEC seria um reforço a mais nesse trabalho, né Alexandre? O grupo já vai poder efetivamente contar com a PEC, se ela for aprovada, a partir de que momento? Como é que funciona essa sistemática? Não, temos que deixar isso bem claro, porque é um assunto muito importante. Ninguém, nenhum empregador vai perder a propriedade sem um devido processo legal. Não há a menor possibilidade que isso aconteça. Teremos que ter uma... Já existe uma lei que trata da possibilidade de expropriação em casos de psicotrópicos, existe. Está sendo discutido se essa lei abarcará a situação de condição análoga de escravo. Mas, de qualquer forma, o que precisa ficar bem claro é que no que depender da atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, continuaremos a tratar o assunto com muita responsabilidade. O Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio de qualquer de suas equipes, em regra se faz atuar com a presença do Ministério Público do Trabalho, que antes de mais nada é um fiscal da lei. Se houver qualquer abuso, um auditor fiscal do trabalho, qualquer excesso, o fiscal da lei, o Ministério Público do Trabalho, está presente na operação, junto com o auxílio da Força Policial. As imagens do primeiro bloco, que mostraram situações, são situações abaixo do razoável, que ofendem diretamente a dignidade da pessoa humana. É isso que estamos tratando. Não estamos tratando de meras irregularidades. Não estamos falando da espessura de um colchão, da ausência ou não de um copo descartável. Não estamos tratando nada disso. Estamos falando de situações de ausência de instalação sanitária, água não filtrada, impondo que o trabalhador consuma água em comunhão de espaço com animais em um córrego, de barracão, de lona. Estamos falando de situações graves. Degradantes mesmo. Com certeza. Então, o ordenamento jurídico já nos permite atuar. Passando a PEC, nós esperamos isso, e faço clamo à sociedade que fique de olho na atuação do deputado, de cada um dos deputados, porque quem estiver votando contra a PEC, ou então se ausentar, na verdade, num conflito entre dignidade da pessoa humana e direito de propriedade, está fazendo prevalecer o direito de propriedade, o que não é razoável que aconteça. É abominável. Então, que a sociedade acompanhe com muita atenção o desenrolar dessa votação, que está na iminência de acontecer, e no que depender do Ministério do Trabalho e Infraço, continuaremos atuando com muita responsabilidade. Nós temos aí os nossos números. Entreguei há pouco tempo, 19 mídias, a comissão que investiga o trabalho escravo, uma CPI que foi montada para investigar, basicamente, a atuação do Ministério do Trabalho e Emprego. Não tivemos medo de entregar toda a nossa produção de documentos dos últimos oito anos. Os números estão abertos. Então, que a sociedade tenha a certeza que, dependendo do Ministério do Trabalho e Emprego, continuaremos atuando com responsabilidade. Num segundo momento, fruto dessas ações fiscais, teremos a possibilidade de expropriar mais, com respeito ao contraditório, ao clarefismo. O andamento jurídico não vai faltar nesse momento, né? Com certeza. Tudo vai ter que ser respeitado. Rogênia, a importância de se ter essa preocupação, de se ter esse acompanhamento, a sociedade se envolver. É fundamental que a sociedade fique acompanhando, nesse momento, vai acontecer no dia 22, agora de maio, a votação da PEC. Na semana passada, houve toda uma expectativa dos movimentos de que ela fosse votada. E aí, teve toda uma discussão de que era preciso discutir o conceito de trabalho escravo. Na verdade, não há mais nenhuma necessidade no Brasil de discutir o conceito do trabalho escravo. Esse conceito já está muito bem delimitado no artigo 149 do Código Penal, prevê todas as possibilidades. Então, o que a sociedade precisa é estar atenta para que os nossos deputados assumam esse compromisso em dizer não ao trabalho escravo, votando a favor da PEC 438, que é um projeto de emenda constitucional que prevê o confisco das terras onde for encontrado o trabalho escravo. E, por outro lado, também é preciso esclarecer que todo o trabalho que vem sendo feito pela fiscalização, através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e do Emprego, tem sido feito dentro do maior rigor e acompanhamento das autoridades, tanto do Ministério Público e com toda a parceria com a Polícia Federal e que trabalha dentro daquilo que a legislação já prevê. A questão da reincidência, há casos de reincidência desses proprietários diários, seja pecuária, seja reflorestamento? Nós temos números que indicam a reincidência. Nós temos uma atuação efetiva e em várias oportunidades, alguém que é pego em uma nova fiscalização já foi, em situação pretérita, caracterizado como mantenedor de mão de obra escrava. Por falar em reincidência, a gente tem um número relacionado aos trabalhadores. Que nos totaliza 2,70 do conjunto de trabalhadores resgatados que tenha sido afastado pela inspeção do trabalho numa segunda oportunidade e recebido a guia de seguro-desemprego. Pois é, até bom você ter tocado nessa questão de seguro-desemprego, porque a partir do momento em que esse trabalhador é resgatado, ele tem alguns benefícios que permitem a ele uma condição melhor, até ele se organizar, até ele se estabilizar novamente, que é o seguro-desemprego, tem o Bolsa Família. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é que funciona. Quando o grupo chega, o grupo móvel chega, ele já garante a esse trabalhador, no ato em que ele é resgatado, esses benefícios, Alexandre? Perfeito. A chegada do grupo especial de fiscalização móvel no local denunciado, deixa bem claro que nós recebemos denúncias que são colhidas pelos nossos parceiros, Comissão Pastoral da Terra, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e órgãos do Ministério do Trabalho descentralizado. Nós não criamos denúncias, nós recebemos e somos obrigados, por lei, a nossa atuação institucional obriga, que nós fiscalizemos. Chegando ao local denunciado, muitas das vezes a denúncia já não corresponde a uma simples leitura. A gente afasta essa possibilidade de trabalho em condição análoga de escravo, vai ser tratado por uma equipe da regional como mera irregularidade. Mas chegando a um local e caracterizando a situação, após um registro por fotos, filmagens, colhida de depoimento, entrevista com o empregador, se nós chegarmos à conclusão que é trabalho em condição análoga de escravo por qualquer de suas espécies, nós vamos afastar os trabalhadores daquele ambiente, vamos afastar e aos trabalhadores serão ofertadas as verbas recisórias. O empregador pagará aos trabalhadores, que não deram causa a esse rompimento do trabalho, as verbas recisórias. Autos serão lavrados e de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, guias de seguro e desemprego para trabalhador resgatado serão emitidas. O Ministério do Trabalho e Emprego tem essa competência. E o trabalhador resgatado recebe um salário a cada mês durante três meses. Isso é de nossa competência, independente da gente encontrar o empregador na propriedade. A gente afasta, temos verba assistencial e emergencial para afastar os trabalhadores, para mandá-los para cada um para o seu município, para alojá-los em hotel. A guia de seguro e desemprego é nossa. Os autos e infração, se o empregador não tiver, são mandados também para não ser mandados pelo correio. O Ministério Público do Trabalho pode firmar um termo de ajustamento de conduta, que é regularizando aquela situação, impondo multa no caso de descumprimento, ou entrar com uma ação civil pública. Então, todas essas situações já ocorrem. E os trabalhadores são encaminhados para as políticas de reinserção e de capacitação. O que eu citei é do Estado do Mato Grosso, que está um excelente exemplo de ação do Estado, para que esse trabalhador não caia novamente nessa armadilha do trabalho análogo escravo. Então, são esses os mecanismos e os procedimentos que existem no caso de caracterização do trabalho escravo. A gente falou que, desde o início, a gente está comentando sobre o que leva esse trabalhador a cair nessa situação. A pobreza é o ponto-chave, a falta de condições de educação dignas para poder ter algum outro tipo de trabalho. E aí, você já disse, Alexandre, que não existe um local, uma região específica em que isso aconteça e outras não. Em todo o país, de forma pontual, em algumas situações, esse trabalho acontece. Mas, a maioria desses trabalhadores, eles vêm de regiões específicas? Eu acho que é importante a gente falar um pouco da origem desses trabalhadores. Porque há uma frequência, você pegando os dados de oito anos, há uma repetição de onde vêm esses trabalhadores. Por exemplo, a CPT fez uma análise em relação à origem desses trabalhadores a partir do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E 28% desses trabalhadores, por exemplo, são do Maranhão, 8% da Bahia, 7,5% do Pará, 7% do Mato Grosso do Sul, 7% do Piauí e 6% do Tocantins. Então, assim, você sempre tem essa repetição da origem desses trabalhadores. O que aponta a necessidade de que sejam discutidos nesses estados políticas de prevenção. Como é que os vários organismos públicos podem agir nesses estados para evitar que esses trabalhadores sejam obrigados a se deslocar dos seus estados para outros estados onde vão ser explorados nessa condição de trabalho escravo. E aí eu acho que, enquanto sociedade civil, nós esperamos que o Brasil possa avançar nessa direção. Que possam ter mais iniciativa das políticas públicas no sentido de fazer a garantia de que esses trabalhadores tenham uma alternativa digna de trabalho em seus locais de origem para que eles não sejam obrigados a estar nesse fluxo permanente, de um estado para outro, sendo explorado em sua dignidade enquanto ser humano. Eu queria que você comentasse um pouco, Alexandre, sobre essa questão dos gatos. A dificuldade que se tem porque, para a fiscalização, é muito complicado. Porque vocês não são bem recebidos, eventualmente, em situações que devem passar por situações difíceis em algumas propriedades, até chegar o momento em que essa fiscalização possa ser feita, ou encontrar o proprietário dessa propriedade. Eu queria que você contasse um pouco sobre esses empecilhos, sobre esses problemas que o Ministério enfrenta e como vocês lidam com isso. Na verdade, ao contrário do que alguns querem fazer crer, a gente tem um bom relacionamento nas nossas ações fiscais. A figura do gato, só para abrir um parênteses, é um bicho esperto. É aquela pessoa que vai com falsas promessas, igual o vídeo demonstrou, e vai aliciar trabalhadores para ocorrer esse deslocamento até a fazenda, prometendo algo que não vai ser realizado. É uma figura tipificada no Código Penal. É crime o exercício, a atuação do gato. Nesse sentido, o Ministério do Trabalho e Emprego procura também, nos seus relatórios, tipificar essa atuação. Nós tivemos uma situação que muito dói, porque essa ferida ainda está aberta para a Auditoria Fiscal do Trabalho, que foi a chacina de quatro colegas, três auditores e um motorista. Não podemos perder a oportunidade de falar sobre isso. Estamos aguardando do Judiciário uma decisão sobre o assunto. Foram chacinados em Unaí, numa operação de rotina, estavam completamente desprevenidos. Como eu disse, nós temos a atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, vinculado à Brasília, mas nós temos agora diversas ações fiscais em nível regional ocorrendo. Então, eles foram pegos de surpresa. Mas seria leviando, de minha parte, falar que o ambiente que nós encontramos se assemelha ao que viveram os nossos colegas em Unaí. Nós temos um bom relacionamento, porque esse relacionamento bom é fruto da responsabilidade de educação que os auditores fiscais se apresentam também nas propriedades. Nós temos a possibilidade de entrar e sair em qualquer local que haja uma relação de emprego. Mas a gente tem muito cuidado, principalmente quando estamos entrando numa sede de fazenda. Lógico que a gente se faz presente com o auxílio da Força Policial e temos que fazer, porque são ambientes que nos são estranhos, não sabemos o que vamos encontrar. Mas a partir do momento que nós nos apresentamos aos empregadores, a gente explica direitinho o que ali nós estamos fazendo. Quem não deve, não teme. Algo que tem que ficar bem registrado. Nós estamos falando de uma minoria que pratica o crime. Nós chegando nos últimos três anos, nós pegarmos os nossos números e para mostrar também que a auditoria não vai com os olhos de, a qualquer custo, querer encontrar trabalho em condição análoga de escravo. De 2009, 2010, 2011, nós tivemos em média 28 mil resgatados. Tivemos até um pouco mais, 36, mas por isso, mas por aí. E tivemos resgatados, não, perdão, alcançados. O conjunto de trabalhadores alcançados vinculados àquelas propriedades. Mas resgatados, 2 mil, 2.500, 2.600, isso não dá 10% da nossa atuação. Então a gente atua, mais uma vez, repito, com muita responsabilidade. E a relação com, eu fui da linha de frente, repito isso também, em todas as ocasiões, tive um diálogo muito bom com os empregadores. Uma minoria que é atrapalhar, mas uma minoria que é uma minoria bandida, como em qualquer categoria tem, dos empregadores também. Também tem. Bom, a gente está chegando ao fim, nosso programa já está terminando. Eu vou dar um minuto, exatamente um minuto para cada um, para fazer as considerações finais, começando com você, Rogênia, por favor. Bom, em se tratando desse tema do trabalho escravo, acho que é importante destacar também que um dos fatores que contribui para a permanência dele é o alto grau de impunidade relacionada aos processos judiciais relacionados ao trabalho escravo. A gente já tem muita aplicação das penalidades, multas, trabalhistas, mas precisamos avançar nessa perspectiva da responsabilização. Por outro lado, também, retomando ao que falava anteriormente, é fundamental que a gente possa avançar na perspectiva das políticas sociais, para que possa fazer uma ação mais preventiva. precisamos avançar muito mais e avançar também na reinserção desses trabalhadores. Não basta só fiscalização. É preciso que haja um trabalho integrado dos vários órgãos governamentais, das várias esferas de governo, para que esses trabalhadores sejam, de fato, inseridos nas políticas públicas e possam construir um novo projeto de vida. Obrigada. Alexandre. Obrigado pela oportunidade de discutir um tema que não é prazeroso, mas imperioso que seja discutido. O trabalho escravo existe, existe, infelizmente, em nosso território. Estamos atuando, as coisas estão andando bem, mas é importante que a sociedade fique de olho no desenrolar da votação da PEC 438. Precisamos identificar exatamente os nossos parlamentares que querem que o direito à propriedade prevaleça sobre a dignidade da pessoa humana. Não estamos discutindo meras irregularidades. Meras irregularidades são autuadas, podem ser sanadas. Estamos falando de algo que avilta, que humilha, que rebaixa a condição do ser humano. Estamos falando de ausência de instalação sanitária, ausência de alojamento, água não potável. O trabalhador está sendo tratado como bicho, como coisa. Às vezes, o bicho está sendo melhor tratado no ambiente que a gente chega do que o trabalhador. Então, eu clamo, nessa última intervenção, que a sociedade fique de olho no desenrolar da votação da PEC 438 para identificar aqueles parlamentares que não merecem o nosso voto. Obrigada. Bom, o Fenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre trabalho escravo. Agradecemos, então, a presença dos nossos convidados. Alexandre Lira, que é chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, e Rogênia Almeida, que é representante do Grupo de Trabalho de Combate ao Trabalho Escravo da CNBB. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. Pode mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br ou também pelo Twitter, www.twitter.com.tvnbr. Lembrando sempre que sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões e a gente se encontra. Até lá. Legenda Adriana Zanotto